Agradecendo a presença de todos vocês aqui hoje, em especial do Pacheco, do Silvio, em nome deles agradecer a todas as empresas, associações que participaram da elaboração desse uniforme e da doação de todas essas peças que se inicia, que ainda vem outros bodes aí para toda a cidade de São Paulo. Agradecer ao Juan, que por incumbência do prefeito João Doria buscou inúmeros parceiros para poder colaborar com essa doação. Eu estava junto do prefeito quando nós tivemos a primeira visita a uma prefeitura regional, lá em janeiro, nós fomos até Sapopemba, e aí ele entrou na prefeitura regional, começou a comentar as pessoas, e aí viu, lá na praça de atendimento, a ausência de uniforme. E virou para mim e falou assim, olha, eu quero para amanhã todos com um jaleco, identificando, eu falei, mas todos daqui? Não, todos das 32 prefeituras, eu falei, olha, não dá, não dá, não dá, não dá. E aí ele mesmo foi atrás disso, junto com o Juan, junto com os empresários, pessoas que ele conhece, que, como foi dito aqui, doaram porque acreditam no trabalho, doaram porque muito receberam das pessoas que aqui trabalham, das pessoas que aqui compram, das pessoas que aqui consomem, e estão devolvendo um pouco para a cidade que acolheu a família.